Olá turma, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre o autodistanciamento, que é uma técnica muito interessante utilizada na logoterapia. Nós vamos mudar o nosso foco de pensamento quando nós tivermos qualquer problema, qualquer situação que não vai nos levar a nada, aquela hiper reflexão, ou seja, aquele pensamento afunilando sem chegar em lugar algum. Aí sim nós vamos mudar o canal olhando para o bom quadro, lendo um bom livro, vendo um bom filme, dançando, conversando com pessoas de bom caráter, que têm uma mente saudável, porque a nossa saúde ela está intimamente ligada à nossa mente e aos nossos bons pensamentos. Então é isso, o autodistanciamento é você tirar o foco do mau pensamento para ir para um ótimo e excelente pensamento, tá bom? É isso. Grande beijo, fique com Deus e até mais!